Galera, eu não consegui fazer live É, não sei o que tá acontecendo Que aparece que eu não consigo fazer live E eu não vou conseguir fazer hoje Depois do short Se desbloquear eu consigo E aí Se eu não conseguir Posso estar Aí não vai ter live, né? É só amanhã pra ver